Fala minha tropa, tô aqui falando pra vocês sobre Richarlison, ele está jogando atualmente no Tottenham Premier League, a liga mais difícil do mundo e ele está jogando atualmente muito mal. Recentemente ele foi substituído, agora ele não vai ser mais o Camisa 9 e ele não está mais na seleção, ele foi, ele jogou muito mal nesse jogo, o jogo que ele jogou com o Brasil, com a camisa do Brasil, ele não jogou bem, tentou fazer alguma coisa de bom, mas ele não está jogando bem, está jogando muito mal, então ele nem no Tottenham está jogando bem, no Brasil também ele precisa melhorar, tem que treinar e agora quem vai substituir ele, ou vai ser o Gabriel Jesus ou vai ser um jogador brasileiro, um brasileirão. Então é isso galera, espero que vocês gostassem do vídeo, falou!